Fala galerinha, ligada aqui no canal, se você não conhece só a Barbie, bem-vinda a velha e o fera Galerinha, já curte, curte, muito obrigado, chupa de likes, inscreva-se no canal se você não é inscrito E ativa a notificação para receber todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal E galerinha, é o seguinte, tô começando aqui um vlogzinho hoje, porque também tanto eu tô girando aqui E eu tenho uma coisa pra contar, tá que enfim, pra vocês, que eu comprei meu guarda-roupa ontem, 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 tá que enfim Nossa senhora, acho que vai fazer um ano que eu tô querendo comprar meu guarda-roupa pra cá Não faço tudo isso não, mas tem quase isso, tá Até que enfim, vou conseguir comprar meu guarda-roupinha pra cá Aí eu comprei um guarda-roupa e uma mesa de make Essa mesa aqui, ó, tá vendo? É a mesa de escritório E fica querendo as coisas um pouco insadas, né Porque fica muita coisa assim, pô, na gaveta, bonitinho Ai, nossa, fiquei cansada mesmo, aquele jeito Estamos indo pra Valley House agora E quis falar pra vocês, né, que eu comprei aqui o guarda-roupa, graças a Deus E um negócio de make E aí aqui, ó, essas duas mesas Essa que tá guardando minhas coisas E essa aqui vai pro estoque da loja E essas aqui, é, eu vou repor, né Depois eu vou arrumar lá uns pouquinhos e eu vou mostrando pra vocês também Agora estamos indo pra Valley House E vou mostrar pra vocês aqui, ó O bonézinho novo da Barata Supplements com preto também, galera Olha que chique Você gostou? Eu acho que da Valley Fitch está bom também Usa esse da Barata também Você não usou? Da Valley Fitch você sempre usa Cara, você é cabeção É cabeção, né Cabeção Você gostou do boné? Sua cabeça que é pequena Gostou do boné? Eu gostei Sua cabeça que é pequena Ninguém sabe a cabeça da Barata desse também Aham Minha cabeça é do tamanho proporcionável ao corpo Estamos, estamos indo E já levar aqui, ó Minha Mouchilex E... Ah, pegou meu F-Strang Vou pegar aqui meu F-Strang Vou botar no boné Vou manter acordadíssimos Daí, vou botar no boné E bora, né Ó, que dia que você vai levar aquele quadro pra lá, cara? Você só tá enrolando, hein? Não, porque eu não sei se eu quero deixar ele lá A galera vai que destrói, né, velho? Ué, então você tem que pôr na barra fixe, está ali, pô? É, então, isso eu tô pensando Vou ficar meio chateado essa galera destruindo Então eu acho que já deve levar pra F-Strang Pra colocar lá Eu acho que eu vou pôr na academia lá Vou levar aqui o carregador E o meu brusinho de frio Que eu tô sentindo muito frio de noite Ah, e hoje eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho lá da academia nova Como que tá ficando Porque eu acho que a minha já tá quase pronta Mas o Kikito, ele quer decorar também Então, bora Pra mim, aliás O que você vai dar na música? Não tá O que você vai apagar na música? Aparada Aparada Oh, my God O que é que tá com isso? Eu não sei, Jorge Esqueci a chave do carro, velho Aí a gente vai ter que se sentir Esse foi o lado bom Pelo menos agora, graças a Deus, é elevador Porque ano passado era escada De quatro andares Mas se não, quando era escada Você não esqueceu, amor? Vou te dar uma missão, mano Como que você vai pôr isso aqui Se não deixar o do carro guardar? Eu vou te dar uma missão, velho Você tem que levar tudo isso aqui E eu vou lá buscar a chave Você consegue? Onde você vai buscar? Enquanto você vloga Onde que você vai? É um desafio, Toma Mas por que que eu vou ficar aqui? É um desafio Mas você vai ficar fazendo o que? Eu vou pegar a chave do carro Eu esqueci E eu vou ficar fazendo o que aqui? Vai guardar no carro Como? Você tá fechado Eu viajo, cara Olha, gente Quem não lembra Que era o playground Um playground Para as criancinhas E para o nosso filho Para o nosso filho Fabrizis Tem piscina de bolinha Pula, pula Eu já pulei naquele pula, pula Muito legal Tem um fliperama Uma cozinhazinha 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 foi ótimo Um escorregador Agora é a nova academia Eu vou lá mais pertinho Mostrar pra vocês Agora é o seguinte Estou pensando Eu precisava de alguma coisa Para trolar o Lélis Mas nem pão que eu trolo ele Ô, Léo Fala aqui comigo Faz um tempão Que eu não trolo o Lélis no meu canal Eu preciso pensar em alguma coisa Muito bom Em alguma trollagem, entendeu? Mas como é que vai ser essa trollagem? Você quer tipo uma trollagem mais leve Ou alguma coisa pesada? Não, mais leve O quê? O Lélis É complicado trolar ele Ele não cai em qualquer coisa Mas também se ele cair Ele vai ficar muito nervoso Então eu acho que vai ter que ser alguma coisa mais leve Não, mas eu acho que se for pra trollar Tem que trollar Nossa, hein? Já surgiu aqui na minha cabeça Por que a gente não dá um jeito de sumir com o carro dele? Nossa O carro dele tá ali fora, velho Mas e a chave? Eu acho que fica no bolso dele Você não consegue pegar nem disfarçada não Porque aí a gente parava o carro na... Nossa No quarteirão E aí na hora que ele sai Cadê o meu carro? Não, mas mexer com o Jeep, velho Não, eu acho que vai ser ruim Sabe por quê? Da última vez que ele ficou sem o carro Ele ficou... O menino perdeu a chave do carro dele Aí ele ficou sem o carro seis meses Então eu acho que a trollagem é perfeita Sumindo com o carro do Lely Léo, você é maluco Eu sou maluco Acho que ele vai... Eu vou ver então se eu consigo pegar a chave Isso Conseguem pegar a chave Mas aí você vai ter que dirigir pra ela mesmo Sem problemas É o aquele automático Você não pode deixar ele embaixo Não, pode ficar tranquilo Só dá um jeito de pegar a chave Então Léo, meu comparto É pra trollar o Lely É, porque se for pra trollar A gente trola direito, entendeu? Gostei Vamos ver se eu consigo achar Ai, tão bonito Aqui o fim da tarde Olha, o solzinho Que lindo Cercininha Balão Ficou tão bonito aqui Vou mostrar pra vocês Que ali Depois eu vou mostrar a academia Tá? Em cima Mas aqui, ó Vou mostrar pra vocês Onde era a academia Já não tem quase mais nada, gente Ó A academia tá Peladinha, peladinha Ó Essa parte do heróico Agora, por enquanto Vai ser uma parte do heróico Esse aqui é do dono Então a gente vai desmontar E pôr lá no quartinho Guardar, né? Os aeróbicos Por enquanto Vai ficar aqui Mas depois Provavelmente A gente vai passar tudo pra lá E aqui a gente tem Outros planos Pra essa área, tá? Em breve A gente vai falar O que a gente tá pensando Mas aqui, ó Aqui não vai ser mais a academia Beleza, galera? Por enquanto aqui Dá um espaço até bom Pra treinar a pose, ó Aqui tem um espelhão, ó Tem que treinar a pose Treinar minhas Minhas passadas Minhas desfiles Minhas transições E encaixar a pose melhor, né? Tem que treinar aí Minha coach Luísa Que eu vou mandar atualizações Pra ela Também pra ela E me ajudando E é isso Mas o meu shape Tá melhorando Mesmo com as desfocadas Que eu tive Semana passada, né? Que eu não consegui treinar direito Deu uma bastante melhorada No meu shape Então aí Essa semana A gente vai fazer Uma avaliação E ver aí Como que tá Nosso avanço, né? Mas Acho que deu uma melhorada Melhorada boa E eu tenho que Também melhorar Nas poses Agora vou mostrar lá O academia nova Andando aqui Vai dar pra gente Vim por baixo E por cima, né? Olha só O Kiki tá arrumando Tudo no Rapidex Um dia Já tá quase tudo pronto Terminando de montar Os aparelhos E o Kiki prometeu O Kiki prometeu Uma decoração da hora Olha a demoração Os vasco de luz também Que é muito bacana Olha, gente Tava aqui organizando Um pouquinho do closet Tô pensando Se eu levo algumas coisas embora Ou se eu deixo aqui mesmo Mas, ó Por enquanto tá assim Aqui ficou as coisas De suplemento E tal Que a gente tá Tem aqui, né? Pra dar pra convidados E tudo Camisa Aqui tem mais camisa Alguns produtinhos Aí tem algumas coisas Pessoais do Vitor Algumas coisas Pessoais minhas E tal Que a gente fica aqui, né? Quer tomar banho E tudo Alguns sapatos também Aqui essa parte De guardar roupa dele Alguns bonezinhos E aqui algumas roupinhas minhas Aí eu tô pensando Porque eu não tô usando muito Não tô trocando de roupa Não tô tomando muito banho aqui Eu geralmente tô vindo aqui Depois do almoço Ou mais pelo fim da tarde E vou direto pra casa, né? Antes de ir pra dormir Aí a gente dormiu aqui Semana passada Um dia só Aí eu tô pensando Se eu levo lá pra casa ou não Comer as gavetinhas também Alguns tops Shorts De treino Aqui algumas blusinhas De... Né? De sair e tal E aqui Alguns shorts Calça Isso aí Tô pensando Se eu arrumo uma malinha E põe tudo de volta Lá pra casa Porque agora o guarda-roupa Vai chegar, né? E dá pra organizar Tudo bonitinho Ou se eu espero O guarda-roupa chegar Pra levar tudo Eu acho que vou fazer isso Então por enquanto Tá aqui Algumas roupinhas Vestidinhas Roupas de treino Tudo aqui Aí eu vou pensar O que eu faço Olha, gente A noite Como a academia Ficou bonita E iluminada Olha aqui Escurão E bonitassa Linda, linda, linda Daqui a pouco Eu vou lá Pra vocês verem Mais pertinho Ficou show de bola Sarah Se apresente aqui Pra galerinha do canal Oi, galera Eu sou a Sarah Gomes Lá do interior De Minas Pra cá Essa casa Maravilhosa E com um projeto Incrível Que logo a gente Vai apresentar Pra vocês Vamos ter uma mudança Drástica No meu shape E vocês vão acompanhar Tudinho De perto A Sarah A Sarah Moradora É uma gracinha Uma fofura E estamos também Com outra moradora Aqui Que é pra que eu mostro Pra vocês Olha, gente A nova academia Bem bonita Aqui, ó Pizinho Aqui Pizinho de grama Os equipamentos Tudo suave, ó Pra gente treinar Aqui Ó Aqui também Falou que vai trazer Algumas coisas De decoração Tô vendo ali, ó Tostei aqui A plantinha Que bonitinha Prontinha Falou que vai trazer Mais também Bem bonitinho E aí, galera Vamos fazer aqui Um treininho Pra testar A nova academia É Hoje eu treino Costas Bíceps E ombro É Todo dia Começa a ter Agora eu tenho Ombro Nossa senhora Tô com um frio Aqui O treino vai ter Que ser pesado Pra que assim Pesado Ó, galera Comecei a treinar Aqui, ó Kiki Montou tudo aqui Pra gente Que a academia Em um dia Fez mágico Aqui A academia Tá top Agora mandando Treininho Aqui com ele De costas E Ombro E bíceps Ele fazendo Meu treino Ó, pegando Pesado Kikito Kikito Vai botar O shape Kikito Bora Bora Que o treino Tá voltando Ainda não Acabei esquecendo Tá vendo Ainda não Ainda não Mas Vamos tirar Boa Olha Olha os meus calinhos Estou tendo calinhos Kikito Tô vendo A Romeu Nem se fala A mão tá nem um pouquinho suja Lely abandonou Kikito Que era pra ser o parceiro de treino dele Aí ele falou Vou embora pra casa Aí ele tá treinando aqui comigo Ó Pegando aqui Kikito Não é fraco não Tem um pezinho Tá fazendo certinho Gente, que a Demir tá muito lindinha Gostando demais O banco aqui ó Arejado Uhum Vem ventinho já Agora Chegamos e tava meio frio né Tá é Mas agora já Agora já dá uma esquentada Ficou bom Agora a gente precisa arrumar aqui ó Alguma coisa pra se chover né Exatamente Colocar um todo né Um todo É você de BH precisando aí ó Dá uma moral pra nós É isso aí Minas Minas Prime Minas Prime Minas Prime Nossa, ela é de novo Só porque eu já tô gravando Toda vez que eu tô gravando É que você me dá o telefone Ela tá fazendo certinho Olha o pegão pesado hein É porque você também queria E aí pai Oi Tudo bem? Tô te mostrando o boné novo da Barat O boné? Esse que você está usando Ah tá Tem bonito hein Mas eu já vi ele pô Eu tô com ele na cabeça Eu sei Eu tô sempre pra galera Ah pra galera Entendi Ficou legal Esse aqui é o preto Tem o vermelho também Esse é o preto E em breve vai ter mais cores Em breve Essa é a ideia Treinando pai? Vai treinar? Pesado? Pesado aí com a barba Bom que já tá treinando Eu já tô testando os aparelhos Lógico E a senhora vai treinar não? Vou ver Vou tentar Vou treinar poxa Tentar agora É porque roubaram minha brisa Com a situação que aconteceu aí na casa Você tem que separar Horário de treino é horário de treino É ué mãe É isso que você me ensinou Eu queria ué mãe Tudo tá no meu controle É cara Esse é o assunto A noite Vai Olha o novo morador aí Roniel Oi gente Mais conhecido como Ronilson Ou Rorô Não Rorô não Rorô Ronilson até é melhor Oi Rorô Você reclama que eu não gravava É nunca vi você gravando Na primeira vez É porque eu fico tímida Entendeu? De chegar gravando Você não fica nessa Já chega Só atrás Só atrás Todo mundo É o que tiver É bom gravar Eu gosto de gravar Ó O que você tá achando aqui da casa Por enquanto? Qual que é a sua visão? Não gostei Muito ruim Tô usando Muito bom A casa Não tá no reclamar Muito bom As pessoas também Por enquanto Você tá dividindo o quarto Com quem? Tava dividindo com o Leo E com o Pompom Foi O Pompom E agora eu vou dividir Com o Fabricius Não sei se você vai aguentar dentro do quarto Não Vai aguentar Vai aguentar Você tá botando o Thiago lá em cima É, ué Eu tô baixo Tô gravando o seu rosto Eu vou gravar assim, ó Aí você fica muito grande Tem que mostrar a realidade Eu tô agitando muito agora Tá? Vai postar? Postar todo dia? Eu posto todo dia Postei um hoje Ó, já tá com barato Suplementos Baneirazinho Chique no outro Só falta ter contorcinado, né? Pra ganhar um dinheirinho, né? Ué Aí tem que falar com o chefe Ó, o Pompom E o Leo tá treinando Tá aqui, tá achando Da nova academia, Pompom Top Top no outro Tem empolgadão Legal Não, e eu tava morrendo de frio aqui, ó Só que agora já deu uma aquecida Já deu uma aquecida, né? Leo, ó Agachando Deligente Leo tá treinando bem Não só o teu treino, não Senhor Leo É o seguinte A gente ia fazer uma trollagem Você lembra? Lembra Só que ela não vai rolar Porque não desgrudando Nenhum segredo Verdade, eu vi Eu fiquei olhando ainda Então a gente vai ter que Passar esse trollado Pra outro dia Ou a gente pode fazer Uma outra hoje, né? Qual? Será que dá tempo? Eu olho? Tô pensando em alguma coisa Mas eu não sei A gente É ele mesmo Agora é a hora, Pompom Fazer a sua mão De uma liga, né? Só que ele Tá no bons tempos Vai, Daniel Senta aí Então, galera Acho que a astrologia Vai ficar pra outro dia Vai ficar pra outro dia Mas quando acontecer Vai ser épico Vai ficar pra outro dia Vai ficar pra outro dia Vai ficar pra outro dia Legenda Adriana Zanotto